Seja muito bem-vindo mais uma vez. Para você que está chegando agora, eu sou o Júnior. Você está no Projeto Chácara, canal Vamos Ali. Como o objetivo do canal é sempre levar algum tipo de mini projeto que possa se tornar rentável, uma renda extra, hoje nós vamos falar sobre larva de tenebro. Talvez você tenha, ou conhece alguém que tenha, muito provável, passarinho de gaiola, trinca-ferro, bico de pimenta, azulão, entre outros. Então, hoje nós vamos falar um pouco sobre tenebro. Vamos fazer uma caixa gigantesca. É quase que uma brincadeira, mas vamos testar. E falar um pouquinho sobre valores, onde você pode estar comercializando, qual o público atingir. Então, bora trabalhar. E aí Se inscreva no canal 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 E por volta de um ano e meio E por volta de um ano e meio, mais ou menos, nunca deu problema Aqui eu tenho a larva do tema Aqui eu tenho a larva do tenebro gigante Assim que se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal, né? Se inscreva no canal, né? Se inscreva no canal, né? Então, se inscreva no canal, né? Então, se inscreva no canal, né?